Hoje é dia de eu fazer aqui uma tag muito polêmica com minha amiga Alanis. Hoje a gente vai fazer uma tag aqui que se chama débito ou crédito. Cada um vai ter a sua vez. E na sua vez eu vou falar o nome de um famoso pra Alanis. A Larissa Manoela. Larissa Manoela. Posso falar? Posso. Posso mesmo? Posso. O Educoffee. E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, rapaziada. Hoje eu estou muito de boa. Muito de boa mesmo. Porque hoje é dia de eu fazer aqui uma tag muito polêmica com minha amiga Alanis. Hoje a gente vai fazer uma tag aqui que se chama débito ou crédito. Pra quem não sabe o jeito que vai funcionar, essa tag vai funcionar da seguinte forma. Cada um vai ter a sua vez. E na sua vez eu vou falar o nome de um famoso pra Alanis. E ela vai ter que selecionar aqui na maquininha se vai ser no débito ou se vai ser no crédito. Se for no débito, quer dizer que Alanis topa. Quer dizer que pode passar na hora. Agora se for no crédito, é pro vencimento. É daqui 60 dias. E olha, rapaziada. Rapaziada, essa tag, mano, é muito polêmica. Eu vi ela no canal de um amigo meu, que é o John Vlogs. Acabei resolvendo fazer aqui. Então, mano, segura. Fala aí, Alanis. Essa tag é polêmica. Muito polêmica, gente. Muito. Ó, pra começar, vamos fazer o seguinte. Eu vou me oferecer pra ser a primeira pessoa aqui a falar se é no débito ou se é no crédito. Vou deixar que a Alanis selecione o nome de uma pessoa. Se caso eu não conhecer a pessoa, ela pega o celular e me mostra o Instagram da pessoa. E aí a gente decide aqui. Pode ser? Pode ser. Pode ser, né? Pode. Maquinosa já tá na mão? Só tô esperando. Fala aí, quem que você selecione aí pra mim? Débito ou crédito? Vamos pensar. Eu vou... Ó, eu vou... Você passa no débito ou no crédito? Vamos lá. Uma menininha que a gente não é acostumada a falar assim aqui. A Larissa Manoela. Larissa Manoela. Olha, eu acho que é no débito, hein? No débito? No débito, porque ela é bonita, né? Ela é bonita mesmo. Ela é bonita. Ela é. Ela é bonita, mas ela é maior de idade já? Ela já é maior de idade. Ela já é maior de idade? Não deve tão. Porque a Larissa Manoela, né, mano? Já vai pra Disney, né? Não, não. Eu já fui pra Disney já, mas... Vai de novo. Dá pra ir de novo, né? Bom, ó. Chegou a minha vez de falar alguém aqui pra Alanis. Ixi. Vou passar alguém aqui que vai... Ai, meu Deus. Ixi, Maria. Olha, Alanis. Vamos fazer o seguinte? Posso falar já? Hum, não sei. Pode, pode. Não? Sim? Fale, fale, fale. Ó, vamos lá. Alanis, selecione aqui no débito ou no crédito o criador dessa tag, o John Blocks. Débito ou crédito, Alanis? Crédito. Crédito. Coitado do John, Alanis. Ficou no crédito, John? Ficou no crédito. No crédito? Não quer mudar pro débito? Não. Você quer parcelar? Em 20 milhões de... Jesus. Mano, ó, não tá, né? Não tá. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte agora, então. Chegou a vez da Alanis. Fala o nome pra mim aí. Vamos ver o que que a gente coloca aqui na maquininha. Vamos lá. O que a gente coloca aqui, hein? Ó. Passa no crédito ou no débito? A ex... Nébito? Nébito? Crédito ou nébito? Você passa no crédito ou no débito. A ex-namorada do criador dessa tag, Emily Garcia. A Emily? É. Eu passo acho que no crédito, porque ela namora, né? No crédito? No crédito. E ela é ex-namorada de amigo meu, de colega meu também. E mulher que já namorou, colega meu, amigo meu, eu prefiro passar no crédito e... Melhor não arrumar conclusão, né? Se possível, não passa nem no cheque, né? Entendi. É, nem no cheque. No cheque sem fundo. Ó. Agora é sua vez, né? Já vai segurando aí já, então, né? Ixi. Já vai se preparando, gente. Já vai se preparando. Já vai se preparando. Ai, cara. Vamos ver, ó. Tá aqui a maquininha. O que você vai escolher? Se é no débito ou se é no crédito? Ixi, quem? Eu posso falar? Ai, pode. Posso mesmo? Pode. O Educoff. No crédito. Coitado do Educoff. Passa ele no débito. Educoff é legal. Ah, mas eu nunca conversei com ele. Nunca nem... Nem... Nunca nem vi nem... Aí, Edu. Nem mais preto, nem mais branco. Então vai no crédito mesmo, hein? Só vencimento, hein, filho? No crédito. Venceu pra daqui 30 dias. Não sei nem se é legal nem nada. Não. Mas ele tem cara que a gente morre. Tá querendo se desculpar, rapaziada. Ah, mas é? Não conheço, pô. Tô brincando. É só a tag, caramba. Ó, agora é a minha vez, né? É a minha vez já. Então tá, né? Pode falar. Tá, vamos lá. Vou falar aqui agora uma também que a gente quase não toca no nome aqui. Graciane Barbosa. Quem que é Graciane Barbosa? É aquela fitness lá. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vamos achar o Instagram dela. Ah, como você não conhece? Vamos achar o Instagram dela, né? Graciane Barbosa. Esse nome não me é estranho, rapaziada. É, claro que não. Não me é estranho esse nome. Graciane. Graciane Barbosa. É 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 Graciane Barbosa. Com Y? É. Não, Graci... Nossa, que nome difícil. Você parece burro! Ó, não tô conseguindo achar aqui, porque o nome dela é muito difícil. Gra... Gra... Com Y? Isso. Com... Aqui, grau oficial. Isso, essa. Ah, esse aqui. Ela é fitnisona. Ah, eu acho que não... Não sei, hein? Você não curte muito esse estilo? Você curte? Mano, eu não sei. Eu acho que ia parecer que ela ia me bater, tá ligado? É verdade. A barriga da mulher, mano. Que que é minha barriga perto disso? Vai ter que ser no crédito, mas se um dia eu tomar bastante whey, tá ligado? Aí coloca no débito. Isso mesmo. Eu vou pensar em um aqui pra ela agora, né, mano? Porque... Tá difícil aqui o negócio aqui. Essa brincadeira aqui tá ficando pesada, galera. Tá ficando pesada. É. Então... Já vou colocar logo alguém aqui. Vamos ver, vamos pensar em alguém. Alguém, alguém, alguém. Hum... Já sei. Amigo meu ainda. Ixi! Amigo meu ainda. Vai, ó. Tô a maquininha. Agora vamos ver se ela passa no crédito ou no débito. Ai, para. Nosso amigo Renato Garcia. Crédito ou débito, Alanis? Renato. Crédito. No crédito? No crédito. Aí você tá passando todo mundo no crédito? É. Desse jeito você vai ficar sem limite no cartão. Acontece, né? Ah, você vai ter que... Não sei, vai ter que mudar isso aí, hein? Porque só eu tô débito, crédito, débito. Ela só tá aqui crédito, 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 crédito. É. Ele é seu amigo e aí... Não é crédito. Crédito. Tá bom, né? Crédito. Mano, ó. Você tá vendo? Ela tá esquivando de tudo. É. Tá dando crédito em tudo. Mas não... Eu vou começar a dar crédito aqui também, só de propósito. Vai. Fala um aí. Vamos lá. Esse você... Fala aí um nome. Já sei. Já sei. Já sei o nome. Ah. Você passa no crédito ou no débito? Hum. A Maria Venturi. Maria Venturi? Youtuber também. Cara. Olha os verdes. Desse jeito vai parecer que eu quero pegar todo mundo. Você quer me ferrar? Ela tá armando alguma coisa pra mim aqui, gente. Olha a câmera de trolagem. Olha a câmera. Maria Venturi, galera. Maria Venturi. Ó. Fazer o seguinte, né? Um bom soldado nunca desiste da guerra. Eu vou no débito. Ô, louco! Vou no débito. Debitão. Debitão, né? Nossa. Ela é bonita? Debitão. Oxê. Debitão. Você tá difícil pra escolher alguém aqui, hein? É. Vamos ver se você adivinha alguém aí. Vamos colocar um aqui, então. Aqui, ó. Vamos ver aqui. No crédito ou no débito. Vamos colocar aqui o MC Don Juan. No crédito ou no débito? Don Juan. Don Juan. Lorena na segunda, Lorena na terça raiva. Ó. Eu posso falar que eu pensaria? Pode falar? Então, assim, ó. Eu não, eu não passo, mas não passo, entendeu? Eu fico assim, compro ou não compro? Entendeu? Você não sabe se passa no débito ou no crédito? É, entendeu? Tipo... Não, você tem que escolher. Eu tô falando pra você, ó. Ela tá querendo escolher débito, mas ela tá se fazendo. Agora... Não sei. Você tem que dar uma... Mas tem um outro do ramo que eu aceitaria débito. Não, mas... Mas você me falou desse. Entendeu? O negócio aqui é o seguinte. É crédito ou débito, Alandes. Não tem... É direto, né? Então tá. Então eu vou passar no débito. No débito. Aleluia. Alandes desencalhou, gente. Saiu do crédito. Vamos fazer o seguinte? Vamos pra próxima. Vai, Alandes. Vai que eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo aqui pra mim. Ah. Pode mandar. Tá. Tô pensando aqui. Então pensa, Alandes. Vai. Pensa. Duas horas depois. Vamos lá, então. Hum. Você passa no crédito ou no débito? A ViTube. A ViTube? É. Ah, eu passo ela no... Ah, eu não sei. Não sei. É. Eu acho que eu passo ela no débito. Mas ela namora, tem que ser no crédito. Nem no cheque, né? Ela namora. É, ela namora. Eu vou falar que eu passo no débito. Menina, que namora. Mas e se ela não namorasse? Ela passava no débito. É. Então, minha gente. No débito. É, minha gente. Cê tá vendo? Só eu que vou no débito aqui. Eu não tô valendo mais nada. Virei um... É que você já não falou se for certo. Ó. Vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer o seguinte. Vou deixar que vocês comentem a opinião aqui do que vocês acharam desse vídeo aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga uma tag dessa aqui novamente com outros nomes que vocês mandarem pra gente nos comentários, deixa o like. Esse vídeo bateram 50 mil likes. Eu trago uma tag nova aqui no canal. 50 mil likes tá muito fácil pra vocês. Sei que vocês vão conseguir. Por hoje é só, né? Vai no débito o vídeo de hoje. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.